Essas grandes criaturas podem ser predadores terríveis, ou então pesados e exóticos dançarinos. Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os ursos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A raça dos ursos também era uma que fazia parte da fauna da Terra-média. Eles tinham algumas peculiaridades. Os ursos, inclusive, faziam parte da lista de seres que o Barbárvore aprendeu quando era jovem. No poema de Barbárvore, ele diz Urso que busca abelhas. Logo, eles adoravam o mel. Existem três obras principais onde os ursos aparecem com mais proeminência. O hobbit, a natureza da Terra-média e cartas do Papai Noel. Mas eles aparecem também em Mr. Please, ou O Senhor Boaventura. Antes de analisarmos a raça dos ursos, vamos, como sempre, estudar a nomenclatura. A palavra Sindarin para urso era Grau. O Noldor, em primitivo, tinha duas palavras para urso. Brog e Megli, com a variação Meglivorn, urso negro. A palavra Enquenia é dada como Moroco, compartilhando uma raiz com Brog. Em Eldar, em comum, é dado como Moroco e Moroque, ursa. O Adunaico também tinha seus próprios termos. Especificamente, Urug, no gênero comum singular. Urso, como uma espécie ou criatura. O singular masculino, Urgo, urso macho. E o singular feminino, Urg, urso fêmea, ela urso. Tirando Beorl, Grimbeorl e os Beornings, que eram troca-peles, de forma geral, os ursos eram animais como os que vemos hoje em nosso mundo primário. Porém, eles tinham um ou outro comportamento diferente, que vamos mostrar agora. É interessante relembrarmos o que Gandalf fala da possível origem de Beorl. E ele é um troca-pelhas. Ele troca de pele. Às vezes, é um enorme urso negro. Às vezes, é um homem de cabelos negros grande e forte, com braços enormes e uma grande barba. Não posso lhe dizer muito mais que isso, embora já deva ser o suficiente. Alguns dizem que ele é um urso que descende dos grandes e antigos ursos das montanhas, que viviam lá antes que os gigantes chegassem. Gandalf menciona, então, ursos grandes e antigos que viviam nas montanhas muito tempo atrás. Essas montanhas são as montanhas nevoentas, por dois fatores. Eram as montanhas mais próximas da casa de Beorl e era onde os gigantes de pedra viviam. Gandalf também fala que, certa vez, viu Beorl sentado em cima da carrocha, olhando a lua descer na direção das montanhas nevoentas. O Troca-Pérez rosnou na língua dos ursos, entre aspas, Chegará o dia em que eles perecerão, e eu hei de voltar. Isso praticamente confirma que Beorl veio das montanhas nevoentas. E ele esperava que os gobelins de lá morressem para ele voltar. Mais à frente, temos o relato do Gandalf, onde ele menciona o esquisito encontro de ursos do lado de fora da casa de Beorl. Andei seguindo pegadas de urso, disse por fim. Deve ter acontecido um belo encontro de ursos aqui fora na noite passada. Logo vi que Beorl não teria como produzir todas as pegadas. Havia um número demasiado grande delas, e tinham vários tamanhos também. Eu diria que havia ursos pequenos, ursos maiores, ursos normais e ursos gigantescamente grandes, todos dançando lá fora no começo da noite até quase a aurora. Vieram de quase todas as direções, exceto do oeste, do outro lado do rio das montanhas. Naquela direção só havia um conjunto de pegadas. Nenhuma delas vindo, apenas as que saíam daqui. Segui essas até a carrocha. Lá elas desapareceram no rio, mas a água era funda demais e forte, no ponto além da rocha, para que eu a atravessasse. É até fácil, como vocês se lembram, chegar da margem de cá até a carrocha pelo val. Mas do outro lado, há uma ravina alta de fronte a um canal com redemoinhos. Tive de andar várias milhas antes de achar um ponto onde o rio era largo e raso o suficiente para que eu conseguisse entrar nele e nadar, e então mais algumas milhas de volta para achar as pegadas de novo. Nessa altura, estava tarde demais para que eu pudesse segui-las por muito tempo. Iam em linha reta, na direção dos bosques de Pinheiros, do lado leste das montanhas nevoentas, onde foi a nossa agradável festinha com os Worgs na noite de anteontem. Reparem que Gandalf disse que viu os ursos dançando a noite toda. Mas essa não foi a única vez em que Tolkien escreveu sobre ursos dançando. Ele retomaria esse tema quase 30 anos depois. E eu estou falando aqui sobre o texto a respeito da fauna de Númenor, que Tolkien escreveu por volta de 1965, de acordo com Christopher. Havia ursos em números consideráveis, nas partes montanhosas ou rochosas, tanto de uma variedade negra como de uma parda. Os grandes ursos negros eram encontrados principalmente nas Forostar. As relações entre os ursos e os homens eram estranhas. Desde o início, os ursos demonstraram amizade e curiosidade para com os recém-chegados. E esses sentimentos eram mútuos. Em momento algum, houve qualquer hostilidade entre homens e ursos. Apesar de que, nas épocas de acasalamento e durante a primeira juventude de seus filhotes, eles pudessem ficar irritados e perigosos se fossem perturbados. Os Númenorianos não os perturbavam, exceto por algum incidente infeliz. Pouquíssimos Númenorianos foram mortos por ursos. E esses infortúnios não eram considerados como razões para combater a raça inteira. Muitos dos ursos eram bastante dóceis. Jamais habitavam nos lares dos homens ou próximos deles. Mas os visitavam com frequência, da maneira casual de um chefe de família em visita a outro. Nessas ocasiões, costumavam lhes oferecer mel para seu deleite. Somente um urso mau, ocasional, atacava as colmeias domesticadas. O mais estranho eram as danças dos ursos. Os ursos, especialmente os negros, possuíam curiosas danças próprias. Mas essas parecem ter sido refinadas e elaboradas pela instrução dos homens. Por vezes, os ursos realizavam danças para o entretenimento de seus amigos humanos. A mais famosa era a grande dança dos ursos, Ruxuale, de Tompule, Nasforostar, a qual todos os anos, no outono, muitos compareciam vindos de todas as partes da ilha, uma vez que ela ocorria não muito depois do Eruhantale, quando uma grande multidão se reunia. Aqueles não acostumados aos ursos, os movimentos lentos, mas respeitáveis dos ursos, por vezes cinquenta ou mais reunidos, pareciam espantosos e cômicos. Mas ficava subentendido a todos que compareciam ao espetáculo que não devia haver riso aberto. O riso dos homens era um som que os ursos não conseguiam compreender. Alarmava-os e os enfurecia. Vamos sublinhar os principais pontos que podemos extrair desse texto. Ele fala que, Desde o início, os ursos demonstraram amizade e curiosidade para com os recém-chegados. Isso significa que os ursos estavam na ilha antes dos homens a portarem lá. Dificilmente um urso atacaria o Númenoriano, pois eles eram muito dóceis, apesar de morarem longe dos lares dos homens. Os ursos costumavam visitar as casas dos Númenorianos para lhes oferecer mel de presente, mas havia ursos maus também. Agora começa a parte esquisita. Os ursos tinham vários tipos de danças. Principalmente os ursos negros que viviam em Forostar, a porção mais ao norte da ilha, tinham inúmeros tipos de danças, que foram inclusive refinadas pelos homens. A mais famosa das danças era a Ruxuale, a grande dança dos ursos. Ela acontecia num local chamado Tompule, em Forostar. Pessoas de todas as partes de Númenor iam para presenciar esse evento, que acontecia um pouco depois do Eruhantali, que era uma das três preces. As pessoas que não estavam acostumadas com aquilo tinham que segurar o riso, pois o riso humano alarmava os ursos e os deixavam furiosos. Apesar dos ursos de Númenor terem perecido na queda no final da Segunda Era, as danças continuaram até pelo menos o final da Terceira Era. Foi o que vimos a partir do relato de Gandalf, que presenciou sinais de todos aqueles ursos de vários tipos, dançando até quase o amanhecer na casa de Beoron. Eu queria que tivéssemos mais elementos para relacionar os ursos de Númenor com os da Terra-média. Quem sabe até encontrar alguma conexão com Beoron e suas origens nas Montanhas Nevoentas. Acho que cabe aqui a mensagem que Tolkien escreveu para Christopher em 30 de janeiro de 1945. Uma história deve ser contada, ou não haverá história. E ainda assim, são as histórias não contadas que são mais comoventes. Acho que você ficou comovido com Celebrimbor, porque ele transmite uma sensação de infinitas histórias não contadas. Montanhas vistas ao longe, para nunca serem escaladas. Árvores distantes, como a de Sisko, para nunca serem abordadas. Então é isso, pessoal. Isso é tudo que sabemos sobre os ursos da Terra-média e de Númenor. Criaturas geralmente amigáveis, mas temperamentais e que podem ser vis e agressivas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso Facebook no Facebook, siga o nosso Twitter no Instagram. E também visite o nosso site www.tolkentop.com.br. Sejam membros do TT, escolhendo escudos de ferro, gávalo ou ouro, para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho